A maior ação de venda de carros do Sul Fluminense já tem data. É neste sábado, dia 28 de maio, de 9 até às 5 horas da tarde. Chega mais que eu vou te contar tudo. Você vai poder parcelar a entrada no cartão de crédito. Você vai poder comprar sem entrada. Vai poder pagar parcelas que cabem no seu bolso. E você ainda ganha a primeira revisão do seu veículo. Mas tem mais uma vantagem. Vamos pagar FIP no seu usado. Entra logo no grupo e vem ver as ofertas.